Muita gente começa justamente nesse processo, de querer aprender para vender uma outra coisa e depois acaba no caminho se tornando um especialista e aí começa depois a vender, foge do início e fica no marketing digital. Você meio que se enquadrou nisso também ou não? Ah cara, na verdade, tipo assim, eu foco onde eu vejo que tem escala, eu gosto dessa palavra, eu amo essa palavra, eu gosto de liberdade e eu gosto de agregar valor, mas eu ainda não estou fazendo isso como eu sei que eu posso, por isso que eu ainda não lancei um curso meu, sabe? Certo. Principalmente porque às vezes você está tão imerso nos processos do dia a dia, que aí você fala Putz, eu até esqueci de gravar a history. Putz, não, deixa que eu faça um vídeo para o YouTube depois, né? Porque os problemas estão ali. Sim. Mas eu tenho uma tatuagem, cara, que está escrito, a minha vida só tem valor quando agrega, só tem sentido quando agrega valor à vida das pessoas. Então para mim é muito um lance de propósito que eu não tenho cumprido essa parte nesse momento. Eu já dei treinamento, na época do marketing de relacionamento eu criei um material, tinha umas 20 páginas, assim, que ajudou muita gente, sabe? A galera via os vídeos que eu ensinava e, pô, o Renan, aí me encontrava às vezes em algum lugar, mano, é o Renan, naquele nicho específico. E, pô, você se sente muito bem sabendo que a sua vida é mais do que você, né? Quando você está levando bem para muitas pessoas, numa escala muito grande. E o marketing digital, um curso, um treinamento, eu acho que se assemelha muito a isso. Hoje em dia, eu estou muito focado em processos, né? No processo do atendimento, do envio, dos nossos clientes, mais nessa parte operacional. Mas ainda esse chamado de, pô, Renan, você pode agregar, sabe? Até quando a gente faz uma consultoria, eu termino falando, pô, eu fiz uma consultoria para uma pessoa, de repente para uma empresa agora. Por que que não são mil pessoas aqui, sabe? Que estão recebendo essa informação, eu estaria agregando mil vezes mais. Então, eu estaria cumprindo mais do meu propósito. Então, é isso que eu busco ali para o... Esse é um objetivo pessoal, né? Um objetivo pessoal. Mas o objetivo empreendedor é fazer os negócios explodirem. É, então, mas... É que nem você falou. É... Eu acho muito louco, muito legal esse objetivo, né? Esse objetivo de vida, né? Que você colocou. Qual palavra você usou? Foi isso? Objetivo de vida? É, chamado, né? Objetivo de vida. Tipo, essa... Seu propósito. Propósito. Propósito é a palavra perfeita. A gente já falou bastante disso no canal. Até tem o Adailton, que é um especialista em carreiras. Que ele, né... Ele justamente dá dica para o profissional crescer. O ponto principal que ele colocou foi o propósito. Também é um podcast anterior aí, para quem quiser, tiver curiosidade de assistir. E isso eu acho sensacional. Mas, é... Aí, vamos lá. Dentro da sua perspectiva do que você falou agora, de propósito. Se você pega e faz algo escalonável, você vai ser aquele e-book que, para a Dona Maria, às vezes, não é o suficiente. Não vai ajudar. Tipo... Aí você pega, às vezes, uma pessoa... É... Para a Dona Maria, sei lá... Pensando, às vezes, né... Com 45 anos e tal. Às vezes, você pega uma Dona Maria de 20, que também quer crescer nos dois. Tem tempo. Está estudando ali. Não tem que pagar as contas. Aí, vira aquele profissional que vira tanto de marketing digital como de bolo. E aí, pode ser que se ajude para caramba. Mas, ao mesmo tempo, tem uma demanda de outras pessoas que... Não vai dar para... O que eu quero chegar é... Assim, vai chegar uma hora que não vai dar para todo mundo ser especialista em marketing digital. Não vai dar para 99% dos empreendedores serem especialistas em marketing digital. Foi até o que eu falei no começo, né? E aí, se você ajuda para uma pessoa, que é o que você já está fazendo, né? Eu só estou colocando a questão do... Se você ajuda realmente pegando na mão e cobrando por isso, porque trabalhar é isso, né? Nunca como dá para precisar valorizar o valor do serviço, sendo que ele está realmente trazendo resultado, está agregando. Eu acho que o seu agregar aos outros não precisa ser de graça. Na sua tatuagem, acho que não está escrito de graça embaixo. Acho que você pode muito bem ser remunerado por isso. E, conforme mais se agregar, você poder cobrar mais também. Mas se você pega uma pessoa na mão e tira ela do zero nisso e faz o negócio funcionar, você também está realizando sonhos. E, às vezes, é de uma pessoa só, mas num nível que, sem daqueles outros lá, não faria. Isso também você não vê muito valor? Vejo, cara. Eu vejo, não. Isso é o combustível, na verdade. Só que, às vezes, eu acho que eu estou fazendo pouco perto do que poderia. E eu lançando um produto digital não seria para tornar pessoas especialistas em marketing digital. Seria, por exemplo, ensinando como montar um negócio exatamente como eu fiz. Mas aí não seria o produto digital. Seria com produto físico mesmo. Como é que a pessoa faz a empresa dela vender online, processo por processo, passo por passo. Que é o que eu faço na consultoria. Eu tenho uma estrutura de consultoria. Aí a primeira conferência, o objetivo é esse, esse, esse. Na próxima conferência, a gente vai ver se tudo foi cumprido para a gente ir para o próximo passo. Aí, beleza. Segunda conferência. Aí, esse, 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 esse. Até o negócio está rodando. Até o negócio, pronto. Inaugurou o negócio. Aí, dali para frente, são outras etapas. Aí, de repente, a pessoa vira um cliente na agência, sabe? Porque tem gente que só contrata a consultoria. Porque está querendo lançar o negócio. Sim. Então, mas não se trata nem, esse propósito que eu falei, não se trata nem só de ganho, não. É sentir que o que você está agregando está sendo importante para as pessoas. Até no que não é remunerado como conteúdo gratuito, sabe? Sim. Um vídeo no YouTube, um conteúdo no Instagram, um history. Então, só que você precisa ganhar dinheiro, é claro. Ninguém vive de, apenas de propósito. Mas é uma coisa legal, assim. Eu acho que o marketing digital, ele também te ajuda nisso. A sua, é porque ele te amplia, né? O online, ele amplia quem você é, na verdade. Então, se você é uma pessoa bacana, se você é uma pessoa que agrega, uma pessoa que ajuda as pessoas, no digital você vai conseguir fazer isso mais. E para quem tem isso como propósito, é satisfatório você saber que ajudou alguém. Seja ele comprando um produto ou seja ele vendo um conteúdo gratuito seu, sabe? Não, sim. É, então. E o que eu estava querendo dizer é justamente que você já faz, né? Mas eu entendi que você entende isso e só queria fazer mais, né? E acho que a briga constante disso é a evolução na vida em si, né? No profissional e etc. Porque, por exemplo, eu trabalho com uma empresa de tecnologia da informação, de consultoria em tecnologia da informação. Se eu ficar numa perspectiva em simplesmente, tipo, só ajudar as pessoas a melhorarem, se tornarem pessoas mais completas, etc. Parece que o meu serviço não tem tanto propósito. Mas a partir do momento que eu estou dando consultoria para uma empresa, além de também estar ensinando os profissionais que estão lá, aquele conhecimento vai agregar eles a evoluírem e às vezes crescerem profissionalmente, virarem gerentes, diretores, ou darem aula, ou fazer outra coisa, ou inspirar para fazer um curso. Além disso, eu estou ajudando um processo dentro de uma empresa que se não for feito de forma adequada, pode gerar um risco. Esse risco pode se tornar realidade. Essa realidade pode gerar um prejuízo na empresa, que às vezes a empresa pode até falir, né? Imagina uma empresa hoje, tem vários casos aí, de empresas sendo multadas por 50 milhões de reais porque não seguiram a lei geral de produção de dados, garantindo que os dados estejam seguros. ou empresas que tiveram todos os dados dos seus clientes, do banco de dados, foram criptografados por causa de um ataque hensor. Então, assim, não é um propósito e não é uma ajuda direta, mas é indireta, porque a empresa não passando por isso, não fale e... Imagina se fale e aí manda todo mundo embora e prejudica um monte de gente. Não prejudicar, você também está ajudando. E eu falo isso porque, assim, às vezes é meio ingrato. A gente não é médico, não está salvando vida ali no dia a dia, né? Não é professor, que cada dia você está ensinando uma pessoa diferente. E às vezes você não consegue ver o valor e o propósito dentro da sua atividade, mas todas as atividades têm propósito, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que o importante é a pessoa se sentir bem com o que ela faz, se sentir realizada, se sentir em crescimento, independente do que é crescimento para cada um, né? Cada pessoa visiona crescimento de uma maneira. Então, eu gosto muito do empreendedorismo devido a isso, porque ele proporciona a possibilidade da pessoa crescer e se livrar das amarras que a mente dela causa, né? Que são geralmente os medos. Como a gente está falando de empreendedorismo, muita gente tem medo de empreender. Muita gente tem medo de dar um próximo passo, de, por exemplo, sair de um emprego tradicional para se arriscar. E aí, nessa de medo, as pessoas se conformam e não cumprem o que é mais importante para elas, seja lá o que for. Às vezes, o propósito da pessoa é vir com o interior, virar fazendeiro, cuidada de vaquinhas. Eu já vi pessoas que são, assim, extremamente felizes, né? Então, é muito massa, é muito doido, assim, a configuração do mundo, né? A criptografia do mundo, sei lá. Cada pessoa tem... É, então, cada pessoa, o universo, mas no dia a dia ali do capitalismo, da sociedade, do nosso cotidiano, acaba entrando nessas amarras aí que você falou e acaba só seguindo aquele processo, se sentindo obrigado a fazer aquilo e acaba tirando tudo esse potencial que cada ser humano tem, deixando meio que de lado, né? Isso daí é bem... Perde a perspectiva, né? Bem triste mesmo, né? Sem saber, tipo assim, ah, daqui eu não tenho para onde crescer, daqui eu não tenho para onde ir. Tipo, eu cheguei no limite e se vê sem saída. E para você, como é que foi essa virada de chave? Porque daí você falou um pouquinho da questão da sua história aí, que você começou a ter essa pegada, ainda mais quando você trabalhou nessa empresa de marketing de relacionamento, que daí você começou, né? Até essa iniciativa de vendas, de ir atrás, etc. Acho que vender site também era, né? Site de relacionamento, também era o marketing de relacionamento, né? E aí... Direto, era eu comigo mesmo, sabe? Aí foi essa primeira de site, aí essa segunda você dava treinamento, palestra, como é que foi? Conta um pouquinho mais essa experiência aí, até porque marketing de relacionamento, né? O pessoal chama-se... O bom e velho chamado de pirâmide, né? Como é que foi isso daí? Marketing de relacionamento é pirâmide, não é? Explica aí como é que foi a sua experiência com isso. Ah, cara, marketing de relacionamento é quando uma empresa adota como canal principal de divulgação, publicidade e vendas, o boca a boca. E aí, você se integra a alguma empresa, né? Você começa uma parceria com uma empresa, vende aqueles produtos e constrói uma equipe de vendas. E aí, de tudo que a sua equipe vender, você tem um comissionamento, né? É padrão. Aí, quanto maior o faturamento da sua equipe, maior o seu ganho. Então, eu comecei em dois mil e vinte e dois, se não me engano, dois mil e vinte e dois. Dois mil e vinte e dois. E aí, em seis meses, eu tinha construído uma equipe que estava faturando mais de cem mil reais. Um ano e dois meses, a minha equipe faturava mensalmente em vendas quatrocentos mil reais. Essa era de site? Não, essa era de cosméticos, perfumaria, bem-estar. Ok. E aí, a gente dava treinamento sobre isso, de vendas, treinamento de desenvolvimento pessoal, de mindset e tudo mais. E aí, você constrói a equipe no Brasil todo, eu construí a equipe fora também. Só que, no marketing de relacionamento, a conclusão que eu cheguei é que... Tipo assim, como não depende só de você, a empresa não é sua, não é só você que representa a empresa, o barro dos outros respinga no seu mapa branco, no seu papel branco, entendeu? Então, a atitude dos outros influi no seu trabalho, porque ela fala pela mesma empresa. E aí, foi isso que me incomodou. E aí, foi quando eu comecei a querer ter os meus próprios negócios. Eu falei, beleza, é legal empreender. Não, mas você pode exemplificar o que aconteceu nesse sentido? Foi tipo... Mas foi uma questão de relacionamento, ou mudança de processo? O que aconteceu? Então, é esse exemplo que você citou. Por exemplo, no marketing digital, tem várias pessoas vendendo cursos, dizendo que o cara vai ficar milionário do dia pra noite. Ah, entendi. Pronto, no marketing de relacionamento, tem várias pessoas vendendo uma empresa, dizendo que a pessoa vai ficar rica do dia pra noite. E aí, se você faz um trabalho bom, você não digita toda a imagem da empresa. Sim. A imagem da empresa, ela é feita pelo conjunto. Pelo que a maioria diz, né? E aí, você tá no meio, entendeu? Então, tipo, é isso que foi ruim. Então, quando o negócio é seu, ninguém vai manchar o seu negócio, eu não sei se for você, tipo, se você fizer algo errado. A conduta é sua, o negócio é seu. Se você precisa mudar o marketing da empresa, alguma estratégia... Você muda. Você vai e muda. É. Agora, numa empresa de marketing de relacionamento, já bilionária, com um plano de marketing estabelecido, produtos prontos, diretoria, tal, tal, tal. Não tem que fazer. Você não consegue. É, eu tentei. Poxa, eu causei, fui parar na diretoria da empresa. Sério? Caramba. Levei um... Levei, cara, um material completo falando sobre normas de ética e boa conduta pra empresa. Nossa. Só que eu não mudo, né? Nem a diretoria conseguiria. Imagina aí. E aí, foi quando eu trilhei meus próprios caminhos, né? É o que você via muito numa construção de equipe. Às vezes, o cara achava que ele construiu uma equipe pra equipe trabalhar pra ele. Tipo assim, mano, vocês têm que entrar na minha equipe pra eu ganhar dinheiro. E ao contrário, você como líder tem que fazer as pessoas ganhar dinheiro pra você ganhar. Então, você aprende muito de liderança e todo mundo que eu conheço, cara, que passou pelo marketing de relacionamento, hoje, né? Pra quem não tá mais envolvido com o segmento...